Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Nesta oportunidade sempre de poder falar das questões que dizem respeito à nossa fé, de podermos atualizar as nossas reflexões a partir da doutrina que nós vamos sempre mais conhecendo de Deus e de tudo aquilo que os apóstolos quiseram nos transmitir, refletidos hoje no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, grupos, pastorais e movimentos. Neste mês vocacional, onde nós queremos refletir sobre as diversas vocações na vida da Igreja, refletimos no primeiro domingo de agosto, o mês, a vocação sacerdotal, a vocação, a vida dos padres, dos diáconos. Celebramos no domingo passado o Dia dos Pais e, portanto, refletimos a vocação matrimonial. Estamos na Semana Nacional da Família, vivendo nesse período agora a reflexão sobre a família, que a apóstola familiar também, juntamente com a CNBB, nos dão nas diversas atividades de nossas paróquias, já encaminhando-nos para, neste próximo domingo, celebrar a vocação, a vida consagrada. E aos religiosos e religiosas que vivem nos votos de pobreza, castidade, obediência, sempre a consagração, de fato, das suas vidas. Até concluirmos este mês de agosto com a vocação leiga. Estamos sendo ajudados pelo Catecismo da Igreja Católica. Nós falamos sobre a revelação de Deus logo no início do Catecismo, na primeira sessão, que é intitulado Eu Creio, Nós Cremos, para explicar aquela primeiríssima parte, justamente do Catecismo, onde nós dizemos Eu Creio e Nós Cremos. Agora, nós iremos falar um pouco mais sobre a própria vocação do homem e da mulher, a partir também do que o Catecismo nos fala. Então, lá no capítulo 1, para quem está nos acompanhando com o Catecismo da Igreja Católica, na página 467. Então, a sessão onde nós falamos sobre a vocação do homem na vida, no Espírito. Até porque nós estamos neste mesmo vocacional. Então, nós começamos aqui com o Catecismo da Igreja Católica, nessa primeira sessão, onde se fala que a vida no Espírito realiza a vocação do homem. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana e é concedida de graça como salvação. Então, aqui falando sobre, no capítulo 1, a dignidade da pessoa humana, ela se fundamenta em sua criação na imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento, com a ajuda da graça crescem na virtude, evitam o pecado e se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia de nosso Pai dos céus e chegam assim à perfeição da caridade. Então, nós estamos falando já que o homem é imagem de Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica que, novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem de Deus invisível, foi o homem criado a imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Então, a imagem divina está presente em cada pessoa, diz o Catecismo da Igreja Católica. Resplandece na comunhão das pessoas, a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Então, aqui, o homem sendo imagem de Deus, ele, portanto, possui justamente uma vocação, que é aquela de poder, na sua vida, sempre conservar essa imagem e semelhança. Se nós falávamos nos programas passados que esta revelação divina se dá a partir do momento em que Deus se dá a conhecer, nós nos tornamos capazes de conhecê-lo e livremente nós respondemos a ele a partir daquilo que nós conhecemos, quando nós o conhecemos, nós também nos sentimos que, de fato, somos imagem e semelhança. E, dessa forma, então, a imagem divina está presente em cada pessoa humana, resplandece na comunhão das pessoas, a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesmo. Desde a sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro do seu verdadeiro bem. Encontra a sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Aqui, então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo que a pessoa humana é aquela que é preparada por Deus para que possa também, na sua imagem e semelhança, transmitir aquilo que nós conhecemos e daquilo que nós entendemos de sua parte. E por isso, então, em virtude disso, por sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o insta a fazer o bem e a evitar o mal. Ou seja, o convida a fazer o bem e a evitar o mal. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. E dessa forma, então, estigado pelo maligno desde a origem da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal, conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original, tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. Como diz, então, o documento da Gaudio Estpés, Então, aqui, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que nós participamos da imagem e semelhança de Deus e da vida divina. Porém, a causa daquele pecado original, a causa justamente da inclinação que nós temos para poder escolher entre o bem e o mal, muitas vezes também nós vivemos esse processo de divisão entre nós. É por isso que, então, Deus nos dá sempre as possibilidades, os instrumentos para que nós tenhamos sempre a capacidade de escolher pelo bem. Quando o mal, ele existe em nossa vida, não é por vontade de Deus, ele não criou o mal, ele é fruto da nossa, justamente, é reflexo da nossa escolha, daquilo que é justamente a privação do bem que podemos ter em Deus, que podemos receber de Deus, então o mal é justamente o reflexo daquilo que nós podemos escolher que não vem dele, porque no início, ele nos criou sempre para estarmos bem, sempre para estarmos em harmonia conosco mesmo. Porém, por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Ou seja, então, dessa forma, nós entendemos que Cristo, na sua paixão, ele nos resgatou desse pecado, nos livrou de Satanás e nos deu e nos propôs uma vida nova. Uma vida nova na graça que o pecado justamente deteriorou em nós. Quando falamos, meus irmãos e irmãs, de vocação também, na vida da igreja, nós vamos entendendo que, na sua infinita misericórdia, apesar das nossas limitações, apesar de nossas feridas, apesar de nossos pecados, Deus nunca deixa de apostar em nós. Ele nunca deixa de poder convidar os homens e as mulheres a poderem, nas suas vidas, poderem descobrir que são capazes de poder dar alguma coisa para Deus a partir de suas vidas. E dessa forma, então, nós reconhecemos os pecados que nós temos, nós reconhecemos aquilo que podemos, da graça de Deus, poder entender, mas se nós nos sentimos feridos pelo pecado, se nos sentimos feridos por aquilo que é uma limitação humana de nossa parte, confiemos sempre na misericórdia de Deus. É isso que nos quer dizer o Catecismo da Igreja Católica a partir da reflexão de que, em Jesus Cristo, Ele nos resgatou do pecado. E assim, quem crê em Cristo, torna-se, então, filho de Deus. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de poder praticar o bem, em união com o seu Salvador. O discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna, na glória do céu. Então, todos nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos chamados a viver a caridade perfeita, na santidade. Mesmo com nossas limitações, nossas feridas, Deus sempre propõe a sua vida e a sua graça, na sua misericórdia, para cada um de nós. Então, nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre as vocações na vida da Igreja, a partir da vocação do homem, a viver essa imagem e semelhança de Deus, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Voltaremos com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre as vocações na vida da Igreja, neste mês vocacional, onde nós estamos dedicando a reflexão das diversas vocações na vida da Igreja, a partir daquilo que o próprio Catecismo da Igreja Católica pode nos oferecer. E assim, então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando que o homem, ele tem uma vocação que é dada por Deus para poder viver a sua imagem e semelhança. Deus, quando nos criou, segundo o livro do Gênesis, nós fomos criados a sua imagem e semelhança. No artigo 2 do Catecismo da Igreja Católica, onde falamos da vida em Cristo, a vocação do homem, a vida no Espírito, então, nós falamos no programa, no bloco passado, de que Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Cristo também veio ao mundo, Ele veio por nós e foi chamado por Deus para poder dizer a boa nova do Pai. E na sua humanidade, Cristo também mostra a humanidade do homem. É dotada de alma espiritual, inteligência e vontade, a pessoa humana, desde a sua concepção, é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança eterna. Todos nós, então, somos destinados para o bem. Somos todos destinados à bem-aventurança eterna. E assim, busca a sua perfeição na procura, no amor da verdade e do bem. Assim, meus irmãos e irmãs, também temos uma vocação à bem-aventurança. O que são as bem-aventuranças? Nós todos conhecemos nos Evangelhos que as bem-aventuranças estão no centro da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as, não mais ao simples bem-estar na terra, mas ao reino dos céus. Então, nós vimos, então, aquilo que é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 13, onde diz, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos e marginalizados por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os seus vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de calúnia contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. As minhas venturanças traçam, então, meus irmãos e irmãs, a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória de sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Assim, meus irmãos e irmãs, nós vimos que as bem-aventuranças, então, é o centro, poderíamos dizer assim, da pregação de Jesus. Nós somos bem-aventurados quando nós vivemos determinadas situações em nossas vidas que nos fazem realmente perceber que o que nós fazemos tem algo de muito mais profundo daquilo que podemos perceber com a nossa consciência humana ou com a nossa própria vida. Assim, então, quando nós assumimos uma vocação na igreja, nós sabemos que aquilo que nós vivemos e recebemos nos sacramentos e que nos fazem viver a nossa vocação nos dão, então, essa visão mais clara daquilo que é a própria vida de fé. Então, todo homem, diz a segunda parte do artigo, nossa vocação à bem-aventurança do Catecismo da Igreja Católica, diz o desejo da felicidade, assim intitulado. As bem-aventuranças, então, respondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Então, meus irmãos e irmãs, dessa forma, Deus colocou no coração do homem e da mulher esse desejo de felicidade. quando nós assumimos uma vocação na igreja, é claro que nós assumimos uma vocação na igreja por uma grande realização que nós assumimos que nós temos. E assim, então, diz este texto de Santo Agostinho das Confissões, do qual ele nos diz todos, certamente, todos nós queremos viver felizes. E não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, como vos ei de procurar, Senhor? Visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada. Fazei que vos procure para que a minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma e minha alma vive de vós. Só Deus satisfaz. É um texto belíssimo, meus irmãos e irmãs de Santo Agostinho, onde ele, na profundidade da sua experiência cristã, ele está aqui falando justamente da sua procura inquieta, onde não conseguiu encontrar Deus, não conseguiu encontrar aquilo que procurava em nada que não fosse realmente no próprio Deus. Então, todos certamente queremos viver felizes, ele nos diz. E não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. E então, ele diz, como então, Senhor, hei de procurar-te? Como procurar-te, Senhor? Visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada. Fazer que vos procure para que a minha alma viva. Então, quando nós na igreja assumimos uma vocação, também poderíamos considerar que essa vocação é uma procura constante da felicidade que queremos para a nossa vida, da realização plena e completa. Nós não podemos fazer daquela situação o tudo de nossa vida. Quantas vezes na vocação que nós assumimos, nós vivemos por algumas dificuldades. nós até vivemos crises, muitas vezes, nos perguntamos sobre aquilo que estamos vivendo, o que estamos fazendo. Gosto muito, por exemplo, todas as vezes em que me pergunto sobre alguma coisa, uma frase de Sandra Teresinha que, escrevendo para sua irmã Celina sobre uma dificuldade de fé que ela estava vivendo, ela escrevia para sua irmã dizendo, minha irmã, se Jesus pensa que ele irá me cansar vivendo esta provação que eu estou vivendo hoje, na verdade, sou eu que quero cansá-lo, porque mais do que nunca é neste momento que provarei para ele o quanto que eu amo. Assim, meus irmãos e irmãs, nós, quando vivemos uma vocação na igreja, quando nós descobrimos de fato que Cristo é o fundamento de todas as coisas, não tem como nós, não tem como pensarmos ou fugirmos da ideia de que ele é a resposta daquilo que nós procuramos. É ele, só ele, de fato, é o fundamento de a realização da nossa vocação, a realização da nossa vida e como diz aqui o próprio Catecismo, é de origem divina o desejo de felicidade, não é por nós mesmo que procuramos a felicidade, foi Deus que colocou no nosso coração esse desejo da felicidade que nós assumimos. E então, falando aqui das bem-aventuranças, desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Então, Deus nos chama a sua própria bem-aventurança. Este chamado se dirige a cada um pessoalmente, mas também a toda a igreja, povo novo formado por aqueles que acolheram a promessa e nela vivem na fé. E assim, meus irmãos e irmãs, nessa bem-aventurança que nós estamos percebendo e vivendo na vida da igreja, nós sempre temos a consciência de que dessa forma que nós entendemos o quanto que Deus, nessa infinita bondade e misericórdia, sempre está presente em nossa vida. Então, aquilo que nós vimos, as bem-aventuranças que retomam e completam as promessas de Deus desde Abraão, ordenando-as para que o reino dos céus responda ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. E assim, meus irmãos e irmãs, as bem-aventuranças também nos ensinam que o fim último ao qual Deus nos chama é o reino, a visão de Deus, a participação da natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. A bem-aventurança da vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ela é sobrenatural com a graça que a ela conduz. Assim, nós vimos, então, que, dessa forma, quando nós vemos as bem-aventuranças, as promessas de Deus, a partir de cada detalhe da vida, de cada situação que nós vivemos, sempre nós teremos uma recompensa daquilo que nós estamos fazendo. Bens-aventurados aqueles que vivem daquela forma porque alcançarão alguma coisa. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, para você agora, nesse momento, poderia, você, com esta benção que nós iremos conceder, poder ser ajudado a pensar qual é a bem-aventurança da qual eu estou me encaixando, da qual eu posso me encaixar, o que eu preciso ainda mais insistir e escutar na minha vida para que eu tenha uma grande perseverança. E assim, dessa forma, então, quem sabe, clarear sempre mais aquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. Assim, meus irmãos e irmãs, que nós possamos sempre entender a graça e o amor de Deus presente na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.